E uma nova pesquisa eleitoral mostrou que o ex-presidente Donald Trump está à frente de Joe Biden na corrida à presidência dos Estados Unidos. As primárias de cada partido começaram há menos de um mês. Mas ao que tudo indica, a disputa à Casa Branca em novembro deve repetir os nomes da última eleição. O atual presidente Joe Biden deve enfrentar o ex-presidente Donald Trump. A mais recente pesquisa de opinião mostrou que Trump tem 37% das intenções de voto. Biden ficou com 34%. A pesquisa foi feita entre 9 e 12 de fevereiro. Embora o confronto Biden-Trump pareça estar definido, os dois candidatos ainda precisam convencer uma parcela de eleitores indecisos ou insatisfeitos. 12% disseram que não pretendem comparecer às urnas. Outros 10% alegaram que prefeririam outros candidatos. Já 8% dos entrevistados optaram por não responder a pesquisa. Além disso, Trump e Biden ainda enfrentam obstáculos na campanha. Trump é acusado em quatro processos criminais. Um deles por supostamente ter promovido a invasão ao Congresso americano em 2021. O que levou o republicano a ser banido das primárias do estado do Colorado. Mas o processo ainda está em análise na Suprema Corte. Já Biden enfrenta questionamentos sobre sua saúde mental. E também tem o nome envolvido em um escândalo sobre documentos confidenciais. O democrata foi acusado de reter e compartilhar arquivos secretos do governo. Logo após ter deixado o cargo de vice-presidente no mandato de Barack Obama. O procurador especial dos Estados Unidos, Robert Hurd, disse que seria difícil processar Biden, já que ele apresenta idade avançada e é um homem de memória fraca. Pois não teria lembrado sequer da data da morte de um dos filhos. Para 53% dos americanos ouvidos na última pesquisa, o atual presidente recebeu tratamento especial ao não responder judicialmente pelo manuseio indevido dos documentos. Trump também responde à justiça por reter documentos confidenciais. na casa dele, na Flórida, após o fim do mandato.